MISERICÓRDIA Seja na tacada distribuidora no varejo, Urpo Martins é exemplo de que dedicação e um bom trabalho gera bons resultados. Essa homenagem que a Bade fez ao seu Alain Martins pelos 60 anos de empresa dele é mais do que merecida. Pelo que vocês ouviram do depoimento dele, é uma história de vida muito bonita. É uma história que todos nós, eu tenho certeza que em algum momento da nossa empresa a gente se espelhou no que o senhor Alain fez. Não só o grupo, mas o senhor Alain na figura de fundador e líder de todo esse grupo. Para a gente é um exemplo de vida, de trabalho e de doação principalmente ao setor, ao ser humano, aos seus funcionários, à sua família também. Para a gente, a gente só tem a seguir. O depoimento do Alain Martins para nós, da Bade Jovem, é um reforço de como a gente deve buscar os nossos sonhos, não desistir, reforçar. E cada crítica, como foi a dos pais no início, ser uma pedrinha a mais para construir o castelo que é dos nossos sonhos. Então assim, é com muita alegria que a gente está aqui nessa noite podendo ouvir o exemplo vivo de Alain Martins. A gente sempre tem alguém para a gente aprender com ele. Eu acho que o grupo Alain Martins, especialmente o senhor Alain, é um professor para o nosso setor. Todo o Brasil aprende com o grupo Alain Martins e quer um pouco trabalhar como ele. Eu acho que ao longo desses anos a contribuição não é apenas para o setor atacadista, mas é para todas as empresas do Brasil. Bom, o Martins, naturalmente, por ser a maior empresa do setor da América Latina, também é o maior cliente da Serasa no setor. É uma empresa de extrema importância para nós, por dois sentidos. Pela parceria próxima que nós temos com eles, até em termos de um ótimo relacionamento, nós chegamos a ter amizades ali internamente. Mas tem outro ponto também que é de extrema importância, que é o conhecimento que a Serasa, que nós, que estamos ligados ao setor, adquirimos com o Martins. Ou seja, ele é também uma escola. Falar do Martins é falar do grande desenvolvimento do atacadista brasileiro. Eu acredito que todos os atacadistas distribuidores do Brasil, eles se espelharam e estão ainda se espelhando pelo Martins, pelo seu Alain Martins. Este homem bravo, este homem que realmente lutou para conseguir ser o maior atacadista do Brasil e da América Latina. Devido a essa alegria e a responsabilidade, toda a nossa equipe de colaboradores, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre gosto de compartilhar as alegrias e também as obrigações e sempre pedindo. Amanhã tem que ser melhor do que hoje e só faz em conjunto e com humildade. Quando nós pensamos que amanhã tem que ser melhor do que hoje, nós procuramos sempre fazer o bem feito, gastando menos em respeito ao cliente. O cliente não pode pagar ineficiência. Nós temos que sempre pensar que nossos clientes estão bem, nós sempre vamos ter clientes satisfeitos e ter o espaço sempre para crescer. Não perca matérias especiais sobre os 60 anos do Grupo Martins na edição de junho da Revista Distribuição.